Música Gente, eu tô aqui na porta da Caidu Ipiranga Pra quem me perguntou, e hoje eu vou gravar de novo o provador com a nova coleção e vocês vão morrer Vocês sempre me perguntam como faz pra achar as peças plus size E aí vocês tem que procurar na loja, a região da loja onde tá escrito isso aqui Feita para mim, do tamanho 46 a 54 Olha, se vocês tiverem na dúvida também onde tá a linha plus size, vocês podem procurar pela tia Ju Romano Que está aqui Sou eu, sou eu, sou eu Eu tipo assim, toda vez que eu venho eu fico assim, muito em choque Porque são coisas muito, muito, muito legais Muito modernas, com estampas incríveis, modelagens incríveis e um preço assim, tipo, impressionante, muito legal Vocês me perguntaram tanto desse meu decote, tanto quando ele ia chegar nas lojas E olha o que tem aqui Olha que maravilhosa E olha só, olha só Temos variação de cor Quero comprar todas já Pode comprar a área inteira Trinta e quatro e noventa e nove, dá pra comprar, né Essa aqui, trinta e quatro e noventa e nove Aquela camiseta super descolada Vinte e quatro e noventa e nove E vestidinha de bolinha, gente Vestidinha de bolinha é uma graça Também tem gorda de ciganinha, por que não? Por que não? Trinta e quatro e noventa e nove Vamos provar Já vim até com o look daqui Então vão lá, porque eu vou mostrar os meus favoritos e os meus favoritos, meus looks, como eu montei, como trocar, como você pode fazer variação e combinação Bora Bom, esse é o primeiro look Eu fiz um look total black, meio gótica suave E essa blusa com o track é de uma coisa mais agressiva, né E aí, gente, aproveitei pra colocar essa blusa que eu adorei, achei esse suco legal Por cima, pra dar uma chance, dar uma cor assim, né Então se você não gosta muito só do pretão, do all black, da gótica suave, você pode disfarçar a blusinha laranja vazada Gente, e essa blusa, essa blusa maravilhosa, com esse decote aqui Não, gente, eu fico super feliz quando eu vejo umas coisas dessas pra gorda Porque assim, eu adoro uma regata E eu acho que falta uma regata com decote, assim E uma coisa que me impressionou muito nessa coleção Já acho que eu já até cheguei a falar Foram os decotes que estão muito, muito bem trabalhados Tipo esse aqui, maravilhoso, com renda Recomendo Gente, e essa calça colorida Amo E essa camiseta, incrível também, super estilosa Que eu vejo as pontes, a gente pode usar a listra, sim, senhoras E eu adoro, inclusive, dar um truquinho, ó O truquinho que eu dou é Eu subo a camiseta aqui até o pós, até o pós da calça Puxo lá pra frente e dou um nozinho Não vou dar um nozinho nessa, porque senão vou estragar Pés da loja Ah, vou dar um nozinho, sim, vou dar um nozinho Eu tô dando um nozinho, deu um nozinho E aí eu uso assim, ó A placinha de fora, a camiseta vira um cropped Com essa calça colorida lá E se você fizer o estilo mais romântica Mas ainda assim, não quer perder o estilo Não quer perder O fashionismo da coisa Olha só, gente, essa calça é esse pepum Que maravilhoso Com esse decote, gente Esse decote é minha paixão no momento Achei fashion, achei moderno Achei usado E deixa assim, deixa essa região bonita, sabe Eu tô, assim, tô feliz Tô desejando E aí, né, gente, essa terceira opção Porque como sou eu, tenho que ter uma barriguinha de fora Uma pelinha, mostra E aí eu botei um strap Deixa eu chegar perto pra vocês verem o strap Esse strap aqui Maravilhoso Com essa blusa preta, transparente Mas assim, que não fica totalmente pelada Mas que dá pra ela sensualidade Com a calça vinho também Com a calça vermelha Ai, gente, esse conjunto listrado aqui Com esse decote no ombro Eu adoro decote no ombro Eu super recomendo Eu acho que essa blusa aqui, ó Essa aqui tem versão preta e azul A blusa é R$29,99 A saia R$39,99 Ou seja, você faz um look Kim Kardashian Com, não sei fazer contas R$70,00 Eu acho É isso, é isso Ou seja, gata, gostosa Eu já tenho que ver Aqui a saia listrada por baixo Tá vendo? Já que ela ficou super sequinha Super certinha nas pernas Pra convocar com a minha queridinha Do strap E essa outra cor aqui Um azul royal babado Que eu estou apaixonada também E aí vocês sempre me perguntam Como eu uso essa blusa com sutiã Gente, eu não uso essa blusa com sutiã É... Porque assim, eu acho que o sutiã É uma coisa que a gente encana às vezes Sabe, às vezes nem fica tão ruim sem Eu uso sem E ela tem por dentro, ó Ela tem tipo um tecido Duplo Que ajuda a não ficar com o farol aceso Rá E segurar melhor os peitos pra cima Se você quiser, você pode ir lá com tomara que caia Ou usar sem mesmo E é isso aí, gente Se liberta desse sutiã Fofura do dia Essa blusa ciganinha Que é uma gracinha Que eu te mostrei A versão branca Lá no começo do vídeo E essa aqui é a versão azul Também muito bonita Essas cores, gente Muito alegres Muito felizes Pra cima Lá 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 Eu já falei também no meu outro vídeo Que essas saias com babadinho embaixo São o maior conforto da humanidade Porque elas descem sequinhas aqui E aqui elas não ficam mostrando a bunda Ou seja, maravilhoso Confortável E essa é a blusinha que eu resolvi combinar Que eu ainda não tinha visto Mas é uma blusa rendada As mangas são transparentes Pra dar uma leveza Tem esse raso aqui no ombro Esse corte no ombro Achei uma delícia E dá pra usar com sutiã Como vocês podem ver? E aí, gente Na linha das bolinhas Ai, olha esse vestido Vê se não é a coisa mais fofa Que vocês já viram Sério Eu podia estar no editorial Nos anos 60 E eu ia estar arrasando Maravilhosa Sofia Lore Ah, louca Esse vestido aqui É um modelo que eu gosto muito Que ele deixou pra mostrar Então ele tem essa Ele traz atenção pro colo Que é uma parte que a gente gosta muito De valorizar E ele é acenturadinho Então ele fica tipo assim Uma coisa meio retrô, sabe? Além de ser hiper, hiper, hiper confortável E eu também estou usando como sutiã Só dei uma baixadinha na alça Fica a dica Gente, então essas foram as minhas escolhas Aqui na loja da Kaidu Vocês sempre me perguntam em qual Kaidu eu venho Eu venho na Kaidu do Ipiranga É na saída do metrô Sacomã Mostrei lá no comecinho do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito Dessa nova coleção Eu acho que assim, é a minha favorita Tem um monte de peça desejo E o melhor, naquele precinho Que a gente ama Precinho super pagável Tem pra todos os estilos Tem peça pra todos os estilos Pra todos os gostos E pra várias ocasiões Espero que vocês tenham amado Tanto quanto eu E a gente se vê na próxima Bora que agora eu vou lá pro caixa pagar